O Gui! Aqui... Olha o motorista, mãe. Fima ele. Ali, ó. Cadê o motorista? Todo sanguentado na frente. A orelha... Cadê o motorista? Ele entrou ali atrás. É o do caminhão vermelho. Olha só, volta pra passar devagarinho ali, ó. Ó, ele vai passar ali, ó. Mãe. Olha ali, olha ali, ó. Ele tá junto conosco. Ele tá com o peito todo ensanguentado. Estou liberando a pista ali, ó. Ei, Lidio, vamos... Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, volta pra trás. Estou liberando a pista aí, ó. Estou liberando a pista. Aqui a gente encontra bem pra cá, Rafael. Bora, vambora, deu. Tem compra aí. Ah, que que é ruim. Porra. Que 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 é ruim? Que caralho! Que caralho! Ei, ó. Joga aí, ó. O que tem ainda? Aqui, ó. Aí, ó. Descarro aí, ó. Para limgar um pouco aí, ó. Ah, dá, dá. Não, dá, dá. Ah, não, não, não. Não é, não, não. Não é, não.